Olá meus amores, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Como tem bastante gente perguntando sobre o meu cabelo, eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês como eu faço para deixar ele dessa cor E quais os produtinhos que eu uso, enfim, como eu deixo ele loiro aqui nos Estados Unidos Em 2015 eu pintei meu cabelo de escuro, castanho escuro, e eu me odiei com cabelo escuro, tipo, o meu cabelo natural ele é escuro Mas eu e todo mundo que me conhece já se acostumou me vendo loira e, sério, todo mundo me diz Gabrieli, não dá tu com cabelo escuro, não adianta, tu tem que ser loira E eu também senti, eu me senti muito, muito mal, sabe, eu realmente não me gosto de ter cabelo escuro Algumas pessoas me perguntam, ah, tu já tentou ter cabelo escuro e tal Já, já tentei, e não deu certo Como eu faço luz desde os 16 anos, eu tinha curiosidade para relembrar como era o meu cabelo escuro E daí eu pintei, gente, mas pensem no arrependimento Eu vou tentar achar uma foto aqui, vou mostrar para vocês como ficou Não dá, eu de cabelo escuro simplesmente não dá Então, muita gente pergunta se eu uso tinta, se eu faço descoloração ou o que eu faço no meu cabelo Ultimamente, as últimas três vezes que eu fiz meu cabelo foi descolorindo todo ele Eu faço descoloração total, todinho, todinho, todinho E é isso Então, muita gente pergunta se eu faço em casa meu cabelo Não, eu vou lá no salão, enfim Agora eu achei uma mulher aqui, uma brasileira, ela faz o cabelo na casa dela Então, a última vez eu fiz com ela e daí ela descoloriu todo meu cabelo E ficou dessa cor, eu amei o resultado porque eu gosto muito desse loiro mais platinado Ela usou pó descolorante e OXD30, eu acho Acho que foi OXD30 Porque o meu cabelo já era todo descolorido Então, nas partes mais frágeis ela usou uma água oxigenada menor E na raiz ela usou, acho que OXD30, acho que não foi D40, acho que foi D30 Mas quanto mais alto o número da OX, mais claro ele vai ficar, tipo, mais rápido, sabe? Mas tem que cuidar muito pro cabelo não quebrar Então, não aconselho a fazer em casa Lembrem que eu falei que eu tava com o cabelo escuro e passei pro loiro? Então, quando eu passei pro loiro, eu fiz em casa A minha amiga pegou meu cabelo e tacou descolorante Só fez assim E o meu cabelo teve um corte químico e quebrou todinho Tive que cortar, eu fiquei com o cabelo aqui Até vou tentar achar uma foto também pra mostrar pra vocês E agora ele tá crescendo e tá aqui já Mas eu gosto do meu cabelo bem compridão Então eu ainda quero que ele cresça muito Ela usou algum tonalizante quando fez, né? Quando descoloriu Mas fora isso, não passei tinta nenhuma Então é só descolorir mesmo E agora eu vou mostrar os produtinhos que eu uso pra vocês Então, shampoo Eu uso qualquer shampoo Quando eu não lavo com shampoo roxo, tá? Então, primeiramente eu vou mostrar o shampoo roxo que eu uso É esse aqui Ele funciona muito, muito, muito bem Quando ele não funciona pra alguém É porque a pessoa não soube usar direito, gente Eu vou explicar direitinho como é que eu uso esse shampoo Porque ele funciona de verdade Ele é super escuro, o roxo Acho que dá pra ver um pouquinho ali, né? Ele é dessa cor, assim, um roxo bem escuro Eu comprei esse shampoo na Sully Beauty Que tem aqui em qualquer lugar dos Estados Unidos Todo lugar que você for vai ter uma Sully Beauty E eu comprei ele lá Ele custou uns 10, 12 dólares por aí É bem grande Me dura bastante porque eu só passo uma vez por semana E diz aqui assim Molha o cabelo, aplica o shampoo Faz espuma, enche a água E repete Daí diz assim Para maior brilho e cor A segunda vez deixa agir por de 3 a 5 minutos Então Vocês vão ver Quando vocês forem usar esse shampoo Passa uma vez no cabelo Ele não faz muita espuma A primeira vez que passa Daí o que eu faço? Repito Na mesma hora E gente, a segunda vez Ele já faz muita, muita, muita espuma Ele, sério, faz muita espuma Então Na segunda vez que ele faz o efeito Na primeira vez ele não faz nada Daí na segunda vez que você passa Na mesma lavagem, tá? Uma atrás da outra A segunda vez que você passa Ele já faz um efeito muito mais rápido Ele fica com muita espuma E você deixa ele agir por uns 3 a 5 minutos E o cabelo sai super clarinho Eu vou tentar mostrar para vocês aqui Como é que tá Eu passei esse shampoo ontem Ele tá bem branquinho, né? Então É dessa cor que eu gosto Esse é o condicionador que eu uso É nível 5 de reparação Para cabelo bem danificado Eu uso esse Quando eu tô usando o outro shampoo Que não é esse roxo Então Eu gosto muito Ele deixa o cabelo bem brilhoso Bem suave Funciona muito bem pra mim E quando Eu passo esse shampoo roxo Porque ele deixa o cabelo meio seco Então você precisa fazer uma hidratação Toda vez que você usar O shampoo roxo, tá? Então Pra hidratar meu cabelo Eu tô usando Essa máscara aqui Que eu também comprei Na Sali Beauty Ela custou acho que 7 dólares Não é cara Ela tem um cheiro muito bom E O que eu gostei muito Nessa máscara Foi que ela tem Óleo de rícino Que ajuda muito No crescimento do cabelo Até pra O meu cabelo crescer rápido Que ele cresceu muito Muito mesmo Em um mês Eu usei o óleo de rícino puro No meu couro cabeludo Eu vou contar em outro vídeo Como que eu fiz Mas ele cresceu Acho que 6 centímetros em um mês Foi algo absurdo assim Cresceu muito Então pessoal Da mesma marca Eu uso Esse óleozinho aqui Que é Pra finalizar Eu normalmente uso depois Que ele já tá seco Pra finalizar mesmo E também É com Castor oil Óleo de rícino E é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu comentário Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Até o fim E até o próximo Tchau